Música Olá estudantes do segundo ano, professores, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula de matemática, a de número 56, comigo professora Helena E comigo professora Janaína e o tema da aula de hoje, probabilidade Vamos então juntos em mais uma aula de matemática? Os materiais necessários serão caderno ou papel, lápis e borracha para vocês fazerem as anotações Se organizem, a gente já volta Então estudantes, vamos registrar a aula de hoje? Pegue aí o seu caderno ou a sua folha e registre a data, colocando aqui no primeiro espaço O dia em que você está assistindo a esta aula, ou seja, o número que corresponde ao dia O número que corresponde ao mês e por último, o que corresponde ao ano em que nós estamos Na próxima linha do seu caderno ou deixando espaço na sua folha, escreva Matemática, aula 56, logo abaixo o tema de hoje Probabilidade Capriche no registro, já voltamos Continuamos Tchau 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 Tudo organizado aí? Podemos começar a nossa aula? E começaremos com a seguinte pergunta Será que é possível? Possível o quê? Será que é possível? Observem aqui comigo Eu trouxe aqui um saquinho de plástico E vou te pedir um favor, professora Helena Coloque essas tampinhas plásticas verdes dentro deste saco, por gentileza Vamos lá Então, todas as tampinhas verdes Observem aqui conosco Temos bastante, inclusive Não precisa contar Apenas coloque Ok Muito bem Todas as tampinhas verdes Então, vou te fazer uma pergunta Observe aqui este saquinho com as tampinhas verdes Me responda a pergunta Será que é possível que eu, colocando a mão neste saquinho sem olhar Eu consiga tirar daqui uma tampinha vermelha? Impossível Por que é impossível? Porque não tem nenhuma tampinha vermelha aí dentro Somente verde Vocês concordam com a professora Helena? Ela está certa Mas professora, agora coloque por gentileza as tampinhas vermelhas que temos aí sobre a mesa Aqui, junto com as demais Pronto Agora sim, inspirando, vou refazer a pergunta Sim Professor Helena, será que eu tenho a chance de tirar aqui, sem olhar, uma tampinha vermelha? Será que é possível? É possível Mas é possível por quê? Porque tem tampinha vermelha aí dentro Ah, sim Poucas, mas tem Então eu tenho esta chance Tem a chance De tirar daqui uma tampinha vermelha Ok Agora vou mudar a pergunta Ok Falando se seria provável ou não provável que eu colocasse a mão aqui e tirasse uma tampinha verde Uma tampinha verde? É, sem observar Se é provável, se é muito provável Ou se é certeza que eu tirarei uma tampinha verde? Eu diria que é muito provável Por quê? Porque tem muitas tampinhas verdes E poucas vermelhas Mas são vermelhas Poucas vermelhas Então é muito provável que saiam, que eu pegue ou você pegue uma tampinha verde Mas não é certeza, não é mesmo? Porque temos algumas tampinhas vermelhas aqui Então eu poderia tirar uma vermelha É, professora É, professora Tem mais perguntas? Tem Será que se eu colocar ela aqui, é certeza que eu tire uma tampinha vermelha? Vermelha? Vermelha Não Certeza Por quê? Porque tem poucas tampinhas vermelhas Então é muito provável? Que eu tire uma tampinha vermelha Tá aqui Que eu tire uma verde 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 Outro termo para as análises que estamos fazendo é igualmente provável. Outro termo muito provável, como é o caso das tampinhas verdes. Igualmente provável. Igualmente? Muito provável, desculpe. E um outro termo que utilizaremos é com certeza. Também poderá haver em algumas situações a certeza de algo acontecer. Isto. E dando sequência à nossa aula, temos agora algo para descobrir. Vamos verificar a roleta das cores. E com a ajuda da roleta das cores, teremos mais uma forma de analisarmos o tema da nossa aula. O que quer dizer probabilidade. Por isso até temos esses termos, não é professora? Sim. Pois analisaremos as chances de um evento ocorrer. Que evento, como por exemplo, a chance de tirarmos na roleta a cor amarela ou a cor verde? Desta forma. Ou a chance que tínhamos de tirar tampinhas vermelhas ou verdes do saquinho. Assim. Coisas assim que analisaremos durante a nossa aula de hoje, não é professora? Sim. E para isso, nós analisaremos e utilizaremos cada um desses termos aqui, conforme a situação. É isso aí. E esta roleta, vejam, neste caso, ela possui três cores. Temos aqui a roleta dividida em setores. Cada parte desta, um setor. Temos dois setores de cor amarela, dois setores vermelhos, dois setores verdes e dois setores azuis. Intercalados, distribuídos, certo? De acordo com uma regularidade, não é professor? É isso. Bem bonita a nossa roleta. Temos ela aqui na imagem e também temos a roleta aqui junto com a mosca, não é? Então, o que faremos? Você tem alguma coisa para nos perguntar, professor? Ah, tem algumas perguntinhas aí para analisarmos. Então, eu vou te perguntar e você vai analisando aí e respondendo conforme os termos apresentados, tá bem? Certo. Então, vamos lá. Este menininho está perguntando qual a chance de sair a cor amarela? A chance de sair a cor amarela? Isso. Bem, temos aqui dois setores amarelos, assim como os demais setores, onde vemos que cada cor possui dois setores. Isso. Então? Então, as chances são iguais. Temos chances de sair, sim, a cor amarela na roleta. E podemos dizer aqui que comparando a cor amarela com as demais cores, é igualmente provável que saia a cor amarela, porque elas têm a mesma quantidade. Sim, então você está dizendo que porque tem duas amarelas, duas azuis, duas vermelhas e duas verdes. As chances são iguais das cores. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Tá. E a cor verde? Continuando a mesma linha de pensamento, também é igualmente provável que ao rodar a roleta, saia a cor verde, pois temos dois setores verdes, assim como os demais setores, as demais cores. Muito bem. E a vermelha? Também é igualmente provável que possa sair a cor vermelha, pois elas têm as mesmas chances. E a cor azul? Da mesma forma, dois setores azuis, dois setores de cada cor. Então, as cores aqui, podemos dizer que é igualmente provável a chance de cada cor sair ao girarmos a roleta. Muito bem. Seria isto. Vamos girar, então, para ver o que sai? Vamos lá. Então, vamos ver se a gente consegue comprovar o que acabamos de verificar. Ou seja, que as cores têm a mesma chance de sair, de ser aqui apontada pela seta. Então, vamos ver qual sairá. Está parando. Vamos ver qual é a cor. A seta está apontando a cor verde. Então, cor verde. Mas vamos seguir aqui com a nossa análise. Qual a chance de sair a cor amarela? Ah, agora as coisas mudaram. Vejam. A nossa roleta está um pouco diferente. Um dos setores verdes não está mais aqui. Ele foi coberto por um setor de cor amarela. Agora temos três setores amarelos. Desta forma aqui e desta forma aqui. Então, eu responderia que, utilizando os termos, deixa eu ver com certeza. Não. Não temos certeza de que vai sair o amarelo. É muito provável. Eu diria que sim. Sabe por quê? Porque temos aqui três setores amarelos. Ou seja, ele tem mais chances, então. Setores amarelos têm mais chances de serem aqui escolhidos na roleta. A partir da forma que a gente girar, não é, professora? Então, muito provável que saia o amarelo. É isso que eu gostaria de responder nesse momento. Está certo? Está certo. E exatamente porque temos um setor a mais na cor amarela. Do que as demais cores. Sim. E o que mais? E a cor verde? Ah, a cor verde. Bem, temos apenas um setor verde. Então, eu diria que agora é pouco provável que saia a cor verde. E a vermelha? Bem, a cor vermelha e também a cor azul, elas têm a mesma chance entre elas, pois ainda temos dois setores azuis e dois setores vermelhos. Mas, não podemos esquecer que as chances do verde agora, né? A chance é menor e as chances da cor amarela são maiores. Exato. Então, eu diria que aqui, entre elas, elas têm a mesma chance. Mas, o amarelo está começando a predominar sobre a nossa roleta. Então, vamos girar para ver o que vai ocorrer? Vamos. Será que aquilo que eu sugeri, que é muito provável que saia amarelo, vai acontecer? É possível. Vamos verificar? Mas, vamos apostar primeiro. Apostar? Então, parando. Como assim apostar? Bom, eu posso dizer, eu acho que vai sair a amarela, porque tem mais quantidade. Eu quero apostar com você. Qual a sua opinião? Eu vou escolher, então, a cor vermelha. Acredito que sairá a cor vermelha. Então, girando. Vamos ver. Vamos ver. A terceira tensão. A cor sairá. Eu acho que vai sair amarelo. Era muito provável que saia a cor amarela. Sim, porque tem mais quantidade de cores amarelas. Sim. Mas, a nossa roleta vai mudar mais um pouco. Agora, temos mais um setor amarelo. E o setor verde? Não está mais presente na nossa roleta. Então, você tem perguntas a fazer, professora? Tenho, sim. Professora Janaína. Qual a chance de sair a cor amarela? Bem, muito provável que saia a cor amarela, pois agora temos quatro setores de cor amarela. Aumentou a quantidade, então? Sim. E a cor verde? Cor verde? Verde. Não está mais presente. Então, posso afirmar que é impossível que saia a cor verde. Impossível isso acontecer. Impossível. E a cor vermelha? E a cor azul? Bem, ainda sim, temos a possibilidade que essas cores saiam, pois temos dois setores vermelhos e dois setores azuis. Elas ainda estão representadas aqui na nossa roleta. E na mesma quantidade, né? Sim. Porém, cada uma delas com uma quantidade menor do que a cor amarela. A cor amarela está aumentando a quantidade de setores. Ela está quase predominando já sobre a nossa roleta. Mas vamos girar? Você vai apostar de novo? Qual cor você escolhe, professora? Lógico que eu vou escolher amarela. E você? Eu gostaria de escolher primeiro. Mas, como não aconteceu isso, vou escolher a cor azul agora. Com certeza vai sair amarela, né? Ou não? Não, não é com certeza. É muito provável. Muito provável. Exatamente. Porque ainda tem vermelho e azul. Sim, vamos ver. Mas eu vou torcer para que saia amarelo. Azul. Amarelo. Azul. Amarelo. Amarelo. Azul. Olha que interessante. Puxa. Viu, professora? São quatro setores amarelos. E saiu azul? Saiu azul. Por quê? O azul está representado na nossa roleta. Não era impossível que saísse a cor azul. Viram só? Era pouco provável. Mas aconteceu. Aconteceu. Muito bem. Mas a nossa roleta vai mudar mais um pouquinho. A roleta está diferente. Temos mais um setor amarelo. E um setor azul não está mais presente. Temos apenas um setor azul. Antes tínhamos dois setores azuis. Agora temos apenas um. E continuamos com os dois vermelhos. Você tem perguntas para fazer, professora? Várias. Qual a chance de sair a cor amarela? Muito provável que saia a cor amarela, pois temos aqui um, dois, três, quatro, cinco setores amarelos. Isso mesmo. E a verde? Cor verde? Verde. Impossível que saia a cor verde. Ela não está mais presente na nossa roleta. Ok. E a vermelha? A cor vermelha ainda está representada com dois setores. Então, temos chance, sim, que saia a cor vermelha. E a azul? A cor azul, eu diria que é pouco provável que saia a cor azul. Pois, diante dos demais setores, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete setores que não são azuis. Temos apenas um setor azul. Então, é pouco provável que saia a cor azul. Vamos confirmar isso? Vamos. Que cor você escolhe, professora Helena? Você quer escolher primeiro, professora? Não, pode continuar escolhendo, professora Helena. Então, eu continuo com a cor amarela. Esperta, professora Helena. Lógico. Desta vez, eu escolherei a cor vermelha, pois temos dois setores. E dois é maior do que um. Então, tem um pouquinho mais de chance de sair a cor vermelha. Vamos lá? Girando. Girando. Sorte. Amarelo. 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 Claro, tem muitos setores amarelos. Era muito provável que saia a cor amarela, na verdade. Então, o termo matemático adequado é muito provável e foi confirmado. Sim. É, mas a nossa roleta vai continuar mudando. Querem ver? Vejam! Agora a nossa roleta tem um, dois, três, quatro, cinco, seis setores amarelos. E dois setores vermelhos, não temos mais nada de azul aqui. E nem de verde. Nem de verde. Então, você tem perguntas, professora Helena? Tenho perguntas. Qual a chance de sair a cor amarela? Muito provável que saia a cor amarela. E a cor verde? Impossível. E a vermelha? A vermelha tem chances ainda. Eu diria que é pouco provável que saia vermelho. Mas ela está representada, tem chance. E a cor azul? Ah, não temos mais azul, então é impossível que saia a cor azul. Então, vamos confirmar isso? Vamos. Você continua apostando na cor amarela para a professora Helena? Lógico, né? Amarela. E eu vou de vermelha, então. Estudantes, torçam comigo, estudantes. Amarela. Tenho poucas chances, mas está valendo. Muito provável que sairá amarela. Girando. Puxa, poxa. Amarela. Muito bem, professora Helena. Vejam, estudantes, agora a nossa roleta. A cor amarela está predominando. Temos muito mais setores amarelos do que vermelhos. E quantos são, professora? Quantos setores? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete setores amarelos. E apenas um setor vermelho. E? Qual é a chance de sair a cor amarela? Muito provável que saia amarela. E a cor verde? Hum, impossível. E a vermelha? Ah, pouco provável. Muito bem. E a cor azul? Impossível. Não temos mais cor azul, nem cor verde aqui representadas na roleta. Então vamos girar a roleta? Vamos. Que cor você escolhe, professora Helena? Amarela, é lógico. E eu vou de vermelha. Tenho chance. Estou ali. Tenho chance. Confia. Vamos lá? Atenção. Girando. Atenção. Amarela. 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 Parabéns, professora. Obrigada. Você escolheu a cor correta. Você tinha muito mais chance mesmo, né, de que saísse a sua cor escolhida. Sim. Porque era muito provável, não é, que sairia a cor amarela e pouco provável que sairia a cor vermelha. Sim, a matemática explica isso através das quantidades de cores, não é? Isso aí. Mas a nossa roleta vai mudar mais um pouquinho. Vejam a nossa roleta. Mudou novamente. Bastante. Totalmente. Está tão diferente da roleta que tínhamos no início da atividade. Bem, mas você tem perguntas? Tenho perguntas, claro. Qual é a chance de sair a cor amarela? Com certeza. Absoluta. Absoluta. Absoluta certeza que sairá a cor amarela. Mas por quê? Só tem cor amarela aqui. Tá. É possível sair a cor verde ou a cor, ou outra cor? Chance de sair a cor verde? Verde. Impossível. E a vermelha? Impossível. E a azul? Impossível. Não temos cor verde, nem vermelha, nem azul mais na roleta. Com certeza, ao girarmos, cairá na cor amarela. Querem ver? Agora eu aposto na cor amarela. Ah, eu também. Não tem outra cor, inclusive. Então vamos juntos, todos nós, apostando na cor amarela. Vale a torcida também. Amarela, amarela, amarela. Amarela, amarela, amarela. Será que vai cair no cor? Será? Amarela. Com certeza. Com certeza absoluta. Só tem setores nesta cor. É isso aí. Perceberam, estudantes? Não se trata de uma questão de sorte. Não. E sim de analisarmos o que poderia ocorrer. Professor Helena, ela fez isto. Ao escolher em cada rodada a cor amarela, pois cada vez mais a cor amarela estava mais representada na nossa roleta, isto era uma estratégia. Exatamente. E que ela aumentava as suas chances. Eu não tinha outra opção. Acabei escolhendo aquelas que me sobraram. Certamente. Mas não se tratou de uma questão de sorte. Caiu o amarelo apenas porque o professor Helena... Não, não. Foi porque ela fez esta análise, que ela teria muito mais chances se escolhesse a cor amarela. E ela se confirmou por várias vezes, né? Sim, por várias vezes, né? Mas não é uma regra, né? Diríamos que com certeza apenas com a roleta neste formato, com todos os setores de cor amarela. Mas tenho agora aqui na imagem outra roleta. Olha só. Com essa garotinha linda aqui. O que ela quer saber? Qual a chance de obtermos a cor verde? Então. Será que tem alguma chance? Observando a roleta? O que vocês acham? Responda, professora. Aqui, olhando os nossos termos. Ah, os nossos termos aqui? Impossível. Porque não existe a cor verde aqui na nossa roleta. Somente cor de rosa. Então, impossível. Impossível. Bem, agora para esta pergunta. Qual a chance de obtermos a cor verde? Bem, analisando a roleta, vejo que tem ali uma possibilidade, sim. Então, usando os termos. É pouco provável, né? Pouco provável. Por quê? Porque temos apenas um setor verde. Os demais continuam cor de rosa. Então, pouco provável. Pouco provável. É isto mesmo. E agora? Qual a chance de obtermos a cor verde? Verde? Sim. Bem, vou analisar, então, a roleta. Temos aqui uma, duas, três, quatro setores verdes. E uma, um, dois, três, quatro setores cor de rosa. Quatro verdes e quatro cor de rosa. Mesma quantidade de cada cor? Então, eu diria que é igualmente provável. Certo? Sim. Sim, porque as cores estão na mesma quantidade. Isto, olha lá. Igualmente provável. Vocês tinham percebido isto também? E agora, professora Helena? Qual a chance de obtermos a cor verde? Verde. Vejam. Verde, quase que o total da nossa roleta. Quase. Quase. Não é? Então, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete setores verdes. E apenas um cor de rosa. Então, eu diria que é muito provável que ao girar essa roleta, saia o setor, saia a cor verde. Isto, muito provável. E agora, qual a chance de obtermos a cor verde? Bom, a roleta agora está toda verde. Então, com certeza, ao girar a roleta, só poderá sair a cor verde. Agora, vamos ver tudo isto junto aqui, sobre qual a chance de obtermos a cor verde, todas estas roletas que acabamos de analisar. E vimos aqui até o percurso, né? Como esta roleta foi ficando diferente. Começamos com ela totalmente cor de rosa. E qual era a chance de sair a cor verde? Impossível, porque não tem nenhum setor verde. Sim, então vejam lá o que aconteceu. Olhem a seta que temos ali. Isso. Ela foi caminhando, né, para o quê? Mudar de cor. Depois, quando tínhamos ali um setor verde, o que aconteceu? Ficou? Pouco provável que saísse o verde. Sim, mas já estava representado. E depois? Igualmente provável, porque temos as cores nas mesmas quantidades. Cor verde e cor cor-de-rosa. Então, a chance da cor verde é igual a chance da cor cor-de-rosa, é isto, né? Isto. E aqui onde temos a maior parte dos setores verde, apenas um setor cor-de-rosa? Muito provável. Que saia o quê? Verde. Verde. E por último? A certeza absoluta, porque só tem a cor verde. É isto aí. Mas, continuando, falando sobre probabilidade, chances de um evento ocorrer. Qual o evento que acabamos de analisar? Qual a chance de sair a cor verde na roleta, não é? Continuando, então, utilizando estes termos, trouxemos outra coisinha aqui para a gente ver junto. E então, professora Janaína, e agora, qual é a chance de obtermos uma bolinha azul? Hum, vamos analisar juntos? Olha aqui, trouxemos um globo cheio de bolinhas. É, este globo é especial. Ao girar, podemos misturar estas bolinhas. E, apertando aqui este dispositivo, aqui embaixo, cairá uma bolinha. Então, eu pergunto a vocês, qual a chance de obtermos uma bolinha azul? Vou girar novamente. Tem bolinha azul aí dentro, né? Então, iremos contar. O que vocês estão vendo aí? Uma maior quantidade de bolinhas de cor bege, cor de madeira, bege, vamos chamá-las de bege? Ou bolinhas com azul, com a cor azul? Listrinhas azuis. O que vocês estão vendo mais? Então, responda por eles, professora. O que temos mais aqui? Bolinhas bege. Sim. Então, qual a chance de tirarmos, de obtermos uma bolinha azul quando eu apertar aqui? Responda de acordo com aí os nossos termos. O que você acha? Eu diria que é pouco provável. Porque temos poucas bolinhas azuis. A maioria delas é bege. Então, é pouco provável que saia uma azul. Então, não poderíamos dizer que é com certeza que sairia azul? De jeito nenhum. Não. Essa é a minha opinião. Sim. Vocês concordam com a professora? Poderíamos, de repente, dizer... Mostre para eles, professora, muito provável que saia a cor azul? Não, né? Não. Não é muito provável. Pelo contrário, professora Helena nos mostrou. Pouco provável. Mas só para a gente confirmar com os termos o mais adequado. Será que a gente poderia dizer que é igualmente provável? Mostre igualmente provável. Igualmente provável. Será? Para dizermos igualmente provável, precisaríamos ter metade de cada cor. Aí sim, igualmente provável. E teríamos que contar as bolinhas para verificar. A quantidade de bolinhas bege e a quantidade de bolinhas azuis. Teriam que ser iguais essas quantidades. Sim. Dividir igualmente para observarmos aí chances iguais de verdade. Não é? Sim. E poderíamos dizer que seria impossível que saísse a cor azul? Impossível? Não. Eu não diria impossível, porque temos algumas bolinhas azuis ali dentro. Então, pode acontecer. A chance é pouca, mas pode sair uma bolinha azul. Então, o mais adequado para analisarmos aqui essas possibilidades seria pouco provável que saia a bolinha azul. Então, vou girar e vamos verificar. E isto será confirmado. Vou abrir aqui, vejamos. O que saiu? Uma bolinha de cor? Beige. Beige. Então, confirmou. Que foi pouco provável que sairia a cor azul. Vou girar novamente. Vamos fazer mais uma tentativa. Vamos lá. Parando. Será? Estão todas bem misturadas. Abrindo aqui. Que cor da bolinha? Beige. Confirmou-se. É pouco provável mesmo que saia a bolinha azul. Mas temos chance. Vamos mais uma vez? Mais uma. Atenção. Atenção. Será? Vamos confirmar. Vamos confirmar. Que cor? Beige. Beige, claro. Ah, mas vamos fazer mais uma tentativa? Mais uma tentativa? É, mais uma. Pode ser que continue saindo beige, porque é muito provável que saia a cor beige. Beige. Vamos lá. Tirando. Atenção. Vamos ver. E o que será agora? Beige. Então, confirmado. É pouco provável que saia uma bolinha azul. Uma bolinha azul. Isto. Confirmado. E vamos dar sequência. Agora, voltando aqui com uma roleta um pouco diferente. Olhem a imagem. Ao rodarmos a roleta, qual brinquedo tem mais chance de ser sorteado? Então, veja que a roleta já foi, já girou. Vamos analisar a roleta antes de você responder. Não seja apressado, né? Olha só. Temos aqui um, dois, três, quatro setores com a bola. Então, temos quatro bolas. Temos dois setores representados ali por uma boneca. Duas bonecas. Temos aqui um ursinho de pelúcia, apenas um. E temos um jogo aqui de cubos. Também, apenas em um setor. Então, vou repetir a pergunta. Ao rodarmos a roleta, qual brinquedo tem a maior chance de ser sorteado? O que você acha? Analisando a roleta. Olhem e respondam. Posso responder, professora? Pode responder. O que você diria? Vamos pensar juntos. Se temos aqui setores com bolas. Quatro setores com bolas. Uma bola por setor. Então, quatro setores. Vejamos. Bonecas, apenas dois setores. Aqui, do urso, apenas um setor. Pouca chance, né? De sair o urso. Um setor com cubos. Pouca chance de sair este setor aqui. Pois, apenas um. Então, com certeza, não. Desculpe. Não vou mais usar este termo. É muito provável que saia bolas. Então, acredito que o brinquedo que tem mais chance de ser sorteado seria bola. E é isso mesmo. Resposta, a bola. Matematicamente comprovado. Porque temos quatro setores com bolas. Tem mais chances. Foi isso que acabamos de analisar. Isso. Chances de sair a bola. Exatamente. E agora é hora de anotar. O que será que a gente vai anotar? Vamos ver. Ao analisarmos as chances de um evento ocorrer, podemos usar as expressões. Com certeza. Muito provável. Igualmente provável. Pouco provável. Impossível. Ou impossível. Então, agora é a sua vez de anotar. Não precisa copiar aqui a consigna do problema. Está bem? Você vai apenas copiar os termos, né? Essas expressões que utilizamos durante a nossa aula para analisar a chance de um evento ocorrer. Então, capriche no registro, né? Copia aí. Com certeza. Muito provável. Igualmente provável. Pouco provável. Impossível. Já voltamos. E aí Se necessário. Pouco provável. Se inscreva no canal. 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 Impossível prever isso mesmo. É, a gente já tinha dado a dica. Chegamos ao final da aula. Tchau, estudante. Tchau, até a próxima.